I wanna fuck it, pussy, o RTVU de foco I wanna fuck it, pussy, o RTVU de foco E eu falo pra você que o putt fuck em português Agora vai ver inglês Fuck it, fuck it, fuck it, baby Fuck it, fuck it, baby Fuck it, fuck it, fuck it, baby Fuck it, fuck it, fuck it, baby I wanna fuck it, pussy, fuck it, fuck it, baby Falando em inglês, mas português tu não se ilude Falando em inglês, mas português tu não se ilude Push in the me, me fuck, 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 fuck E eu puço, push in the me, me fuck, e eu puço Fuck it, fuck it, fuck it, baby E fuck it, fuck it, fuck it, baby E fuck it, fuck it, baby E fuck it, fuck it, baby Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker, 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 fucker I wanna fuck pussy, o RD veio de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você, tu curte funk em português Agora vai ver em inglês Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby E fuck, fuck, baby E fuck, fuck, baby I wanna, I wanna fuck pussy E fuck, 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 baby Falando em inglês, em português, tu não se ilude Falando em inglês, em português, tu não se ilude Puss in the me, me, fuck, 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 fuck E eu pulso Puss in the me, me fuck, e eu pulso Puss in the me, me fuck, e eu pulso E fuck, 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 baby Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Senta em cima do menor Faz o fucker Senta em cima do menor